Essa faca. Onde arranjou ela? Como? Que barulho foi esse? Sei lá. Deve ser algum treinamento, né? O que foi? Assim melhor a gente dar uma olhada. Vamos lá. Vem, gente. O que foi? O que foi? Não pode. Vamos ver. Vai ter treinamento hoje? Eu sei lá, ué. Alô. O que está acontecendo? Eu não sei. Ouviu aquele barulho? Ouvi. Estou tentando descobrir o que é. Sentiu aquilo? É, senti. Tinha algum treinamento marcado para hoje? Não que eu saiba. Não recebi memorando algum. Não fui informada. Ah, tá bom. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL